Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o esporte venceu, convenceu e se classificou pra próxima fase da Copinha. Vou tá falando pra vocês os detalhes desse jogo, vou tá falando também do Facundo, Facundo que pode ser aí o novo reforço do esporte. Foi contactado, até o momento não tinha dado nada certo, mas no futuro pode acontecer. Vou tá falando sobre esse centroavante e vou tá falando sobre o Biro. O Biro que é uma joia que foi da base do esporte e pode render milhões pro esporte em Recife. Vou tá falando tudo isso aqui pra vocês, mas antes de falar qualquer coisa, cara, se você não tá inscrito, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Que eu tô trazendo informações todo dia do esporte, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, até quando eu tô aqui ferradão aqui da reação da vacina aqui, correndo de febre, dor de cabeça. Mas eu não deixo de trazer nenhuma informação pra vocês. E agora que vocês já fizeram tudo isso, vamos lá falar de todas essas notícias do esporte em Recife. Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu tô aqui hoje do lado de um dos maiores craques da história do futebol Pernambuco, recebendo esse baita presente. E eu já falei pra vocês que é economia de energia só com energia solar. E energia solar é com a Solar 2.0. Então, Nildo, muito obrigado por esse presente, é uma honra fazer parte desse time. Felipe, uma alegria ter você conosco, seja bem-vindo a Solar 2.0. Tamo junto. Primeiro, vamos falar que o esporte, ele conseguiu se classificar pra próxima fase da Copinha. O esporte venceu a Linense por 2x0 com mais um show, mais um show do Paulinho, que esse menino tá enchendo os olhos do Brasil inteiro. É um menino que é muito versátil, muito habilidoso, ele tem muita velocidade e tá conseguindo todos os jogos aí, conseguir deixar alguma coisa. Só pra você ter uma noção, o esporte teve 4 jogos nessa fase aí, né? Na primeira e segunda fase. O Paulinho tem 4 assistências e 4 gols. Ou seja, ele tem uma média de participação por jogo de 2. Ou seja, ou ele faz um gol ou ele faz uma assistência. Então tá fazendo um campeonato sensacional. O Francisco também tá fazendo um excelente campeonato. Jogou muito ontem também. Ajudou demais o esporte aí nesse jogo. E o esporte agora enfrenta o Mirassol. O Mirassol é um time muito difícil. Você pode falar, Felipe, é o Mirassol. Mas geralmente, o Mirassol, assim como outros clubes aí de São Paulo, do interior, eles são clubes aí que os empresários fazem investimento. Então são empresários aí que colocam bons jogadores pra atuar nesses clubes. Então é um time muito forte que inclusive desclassificou ontem o Atlético Mineiro. Não foi pouca coisa não. Conseguiu desclassificar o Atlético Mineiro e vai enfrentar o esporte. Vamos torcer, cara, pra que o esporte consiga o máximo possível passar de fases. Porque vai dando bagagem pra esses jogadores. E quem sabe desse torneio não possa sair bons negócios pro esporte. Eu já consigo enxergar que o Paulinho, com certeza, já deve ter tido sondagens de clubes aí do Brasil e de fora do Brasil. Pelo que ele vem fazendo, pelo que ele vem jogando, um excelente campeonato. Torcer pra que o esporte consiga o máximo possível de classificações. A outra informação é que saiu que o Facundo Brueira, eu acho que é assim que se pronuncia. Porque é tanto gringo que pra pronunciar o nome correto. Mas o Facundo é um jogador de 23 anos que na última temporada ele teve 32 partidas pela segunda divisão do campeonato argentino. E fez 15 gols. As informações que a gente tem é que o esporte fez uma proposta pra esse jogador por empréstimo. Só que o clube que ele joga disse que era muito pequeno o valor. Acabou não aceitando a proposta de negociação. Porém, eu tentei contactar aqui algumas informações hoje pela manhã aqui. E verifiquei que o esporte ainda não desistiu do jogador. Ele fez a proposta e tá aguardando o retorno do clube. Talvez se o clube não fizer uma negociação com esse jogador, ele pode pintar aqui no esporte. Eu acredito que esse jogador, ele é até melhor do que o Stefan Pino, tá? Até porque o Stefan Pino, ele tem uma idade mais avançada comparado ao Facundo. E esse jogador, ele é mais versátil, né? Ele consegue finalizar mais, tem mais velocidade. É um centro avante. Então o esporte precisa contratar um centro avante. O que me deixa feliz. Porque ele tá me mostrando que o esporte, ele tá no mercado. Ele não tá parando. Ele não tá desistindo. Enquanto não contratar mais um centro avante. Que na minha visão é crucial pro esporte, tá? O esporte precisa de fato trazer mais um centro avante. Porque o Mikael não pode jogar uma temporada inteira sozinho, né? Ele pode ter lesão, ele pode se machucar. Ele pode ser vendido. Então é importante que realmente o esporte, ele contrate o mais rápido possível um bom centro avante. Vamos torcer, cara. Como eu falei, entre o Facundo e o Stefan Pino, eu acredito que o Facundo é mais jogador. E como ele é mais jovem, ele tem um potencial maior aí pra conseguir desenvolver um futebol melhor do que o Stefan Pino. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E sobre o Biro. Pra você que não conhece, eu vou explicar pra você. Biro, ele é um jogador que era da base do esporte. Um meio campista muito promissor. Que consegue ter uma habilidade muito grande. Tem uma visão de jogo sensacional. Ele consegue lá fazer alguns encaixes de jogadas que são meio que impossíveis, né? O cara consegue fazer algumas grandes jogadas aí. O meu campista de 18 anos, que tá no Atlético Paranaense. Aí você vai me perguntar. Filipe, ele é do esporte, tá no Atlético Paranaense? Vocês lembram que em 2019, quando começou a questão da pandemia, o esporte, ele emprestou vários jogadores aí. Fez negociações aí de vários jogadores. Jogadores pro Atlético Mineiro, jogadores pro Flamengo. Pois é, o Biro foi um desses jogadores que foi emprestado pro Atlético Paranaense. Na realidade, não foi emprestado. Foi feita uma negociação que a gente não sabe até hoje quanto o Atlético Paranaense pagou. Só que o esporte, ele é detentor de 40% ainda desse jogador. E o mínimo pra tirar esse jogador, pra vender esse jogador, é 5 milhões de reais. Então vamos supor que o esporte tivesse alguma negociação com o Biro e o esporte ganhasse 40%. Ou seja, de 5 milhões, o esporte ganharia 2 milhões. Porém, esse é o mínimo, tá? Com certeza, se esse jogador for negociado, não vai ser apenas por 5 milhões de reais. É um jogador que, inclusive, fez uma boa copinha e agora ele vai jogar no time profissional do Atlético Paranaense. Que, inclusive, tem uma primícia ali de colocar esses jogadores da base pra jogar o campeonato estadual. Que era o meu sonho. O meu sonho é que o esporte fizesse isso aqui em Pernambuco. Colocasse o time da base pra jogar aí o campeonato pernambucano. Mas isso aqui não vai acontecer nunca, infelizmente. Mas o Atlético Paranaense, ele sempre faz isso. Então, possivelmente, o Biro vai pegar uma grande bagagem jogando a primeira divisão lá do campeonato paranaense. Então vamos torcer pra que esse jogador consiga fazer um excelente campeonato. Porque se ele faz um excelente campeonato, vai ajudar o esporte aí a conseguir uma boa grana. Lembrando, tá? O esporte tem 40% desse valor. Detalhe, o esporte, quando tiver uma negociação, ele pode não querer vender esses 40%. Ele pode segurar esses 40% pra uma outra negociação. Enfim, é tudo questão agora de gestão. Eu vou torcer, de fato, pra que esse jogador faça um grande campeonato. E que o Atlético Paranaense faça uma grande negociação. Porque o esporte vai sair ganhando demais. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você contrataria quem? Stefan Pino ou Facundo? Qual desses jogadores você acha que seria mais interessante pro esporte? Comenta aqui, coloca aqui que eu quero ver a tua opinião. E é claro, cara, assim que tiver uma nova informação, eu volto, como sempre, trazendo tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Abração pra todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.